Toledo, cidade paranaense onde moram os toledenses, não os toledano. Se bem que as trabalhadoras da rua São João estão lá dando, mas precisa pagar por isso. A cidade contém diversos pontos turísticos, como a Catedral Cristo Rei. A igreja é o segundo lugar que as pessoas mais vão religiosamente, só perdendo para a festa do porco no rolete. A festa do porco no rolete acontece todos os anos, assim como a inauguração do hospital regional. A diferença da festa para o hospital é que a festa funciona. Toledo, para quem não sabe, também é o nome de uma cidade da Espanha, por isso o aluguel da cidade é tão caro. Os donos dos imóveis acham que podem cobrar em euro. Cada um tem que dar seus pulos para aumentar o salário, igual o prefeito, que tentou sozinho aumentar o seu salário para um maior que o do presidente. A cidade tem alguns lagos para visitar, como o Lago Municipal de Toledo, o Parque Ecológico, que tem um lago artificial. Lá tem o máximo de opções para o toledense poder entrar na água para ver se assim sai o cheiro que fica por conta das chaminés das empresas. Toledo é uma cidade muito inclusiva, com opção para todas as pessoas. Para as ricas, tem a festa de Toledo, que os ingressos são tão caros que chegam a custar até dois aluguéis. Para quem não tem dinheiro, tem almas caridosas, que fazem festas no meio da rua, os manos. Eles deixam o funk muito alto, fuma maconha, e deixam todos os vizinhos muito felizes com essas festas gratuitas para toda a população. Para quem quer um rolê rápido, tem o shopping da cidade. Se você tiver só uma hora livre, pode ir no shopping, dar umas 10 voltas, e ainda vai ter 55 minutos livres. Toledo sempre pensa em todas as pessoas, tanto que é a capital do agronegócio do Paraná e o prefeito é do PT. Mas o mais comum para se fazer em Toledo é abastecer o carro e ficar andando devagar com o som alto ou ficar tomando conta da vida dos outros. O hobby de falar dos outros é tão forte que foi até para o mundo virtual, com o Toledo Spotted. E sobre ficar andando devagar com o som alto, nem é para mostrar para os outros a potência do som. É mais porque se o carro passar a mais de 10 por hora, já pode tomar multa. Então é melhor andar devagar e pegar o dinheiro da multa para comprar ingresso para ir no meu show de stand-up Peste Branca, dia 2 de junho, no Teatro Colégio La Salle. Corra para comprar o ingresso que eu só volto na cidade depois com outro show, a não ser que a dona Silmara consiga me trazer de volta em sete dias. Espero todos vocês lá, a gente se vê em breve. Estou com esse gatinho aqui para o Ministério Público ver que eu sou uma boa pessoa e não me proibir de sair de São Paulo. Nos vemos em breve e até mais. Ciudad Elerte. Cidade paraguaia rica em cultura e diversidade. Só que nenhum turista dá a mínima, já que só querem saber de Muamba. Ciudad Eleste é um destino turístico ótimo para quem tem autoestima baixa. Pois, basta parecer que você não é de lá, que todo mundo te trata como patrônomo. E te oferecem de tudo, meia, viagra e, principalmente, pendrive. Se tem uma cidade com segurança na informação, é Ciudad Eleste. Com o tanto de pendrive que tem lá, o que não falta é backup. Eles vendem pendrive, usam pendrive e até fumam pendrive. Um produto que você só encontra lá é a camisinha musical, o que é, não faço ideia. Lá você compra qualquer coisa, até o que não deveria conseguir comprar. Ou seja, é igual o Brasil, só que sem os impostos. Ciudad Eleste é uma cidade do futuro, é tão pra frente que camisa de jogador de futebol que ainda nem saiu pelo time oficial, lá já está vendendo e mais barato. Um ótimo lugar para se visitar é o Museu El Mensú, que conta a história da cidade através de diversos objetos. Lá você vai encontrar de tudo, menos capacete, que é algo que nunca chegou na cidade. Um dos lugares mais visitados é o Shopping Chino, onde você encontra diversos produtos mais baratos porque não precisa pagar imposto. Diz a lenda que o Neymar foi nesse shopping e gostou tanto da experiência que também não quer pagar imposto. Mas afinal, quem quer? Para quem ama os animais, é possível encontrar um jacaré no Lago da República. Ele chama muito a atenção por ser um jacaré original, diferente daqueles na camisa da Lacoste que tem por lá. Se a fauna é incrível, a flora também é. É muito comum ver algum estudante de medicina da UCP queimando um matinho na beira do lago. Os estudantes da UCP são pessoas que têm um diferencial. Eles são os primeiros Uber com formação em medicina. Ciudad del Este é uma cidade ótima para quem gosta de aventura. Basta conhecer a cidade de ônibus ou de motoboy. Com certeza vão te proporcionar uma ótima aventura. Aliás, aproveitem e peguem um motoboy ou um ônibus correndo para comprar ingresso para o meu show de stand-up Peste Branca, dia 4 de junho, na Unades, Universidad del Sol. Escolher a D do show aí, a Universidade do Sol combina demais com alguém que é queimado. Conto com nossos irmãos paraguaios no meu novo projeto de ser cancelado internacionalmente. Fiquem sabendo que está chegando uma droga nova na cidade e não é pelo Rio. Lembrando, só é permitido entrar no show com ingresso original. Não aceitamos pirataria. Espero todos vocês lá. Até luego, patrón. Foz do Iguaçu. Com certeza, o maior atrativo turístico da cidade são as quedas d'água, que podem ser vistas nas cataratas ou na Avenida JK, quando alaga. A avenida, aliás, recebe esse nome porque, quando alaga, parece que choveu 50 anos em 5 minutos. Foz do Iguaçu também conta com o Gramadão, uma área onde se pode encontrar muito verde. Além de lá, também é possível encontrar muito verde na mão de algum estudante da UNILA. Muita gente vai morar em Foz para estudar Medicina no Paraguai, mas a carreira que mais dá dinheiro é roubar fiação. Esse pessoal trabalha mais do que os que pintam as ruas para o prefeito. O prefeito pinta tanto as ruas que, se em Foz tivesse uma fábrica da Souvenir, ela seria maior do que Itaipu. Além disso, outra forma de ganhar muito dinheiro é com o Uber, já que, além da grana do aplicativo, eles cobram o dinheiro por fora para completar a viagem. Com carro, é fácil ganhar dinheiro, até com estacionamento. Lá, eles cobram o estacionamento na rua, e se acontecer alguma coisa, não tem seguro nenhum. O estacionamento tem a mesma garantia que o trabalho de um flanelinha. Ganhar dinheiro em Foz não é difícil, e perder também não. Basta falar com a Cíntia... A Catedral Nossa Senhora do Guadalupe é um show à parte, com uma arquitetura diferenciada, inspirada na cruz grega. Diferente de alguns lugares do centro, que são muito sujos, e tem arquitetura inspirada no beijo grego. Foz do Iguaçu é uma excelente cidade para ir com a família. Pensam tanto na família, que até construíram um parquinho para a criança, na frente da Cristal. Foz do Iguaçu também tem um templo budista, um lugar muito zen para se visitar. Só não é mais zen do que alguns universitários. E para quem acha que, pelo fato de estar perto do Paraguai, os produtos comercializados são falsos, está enganado. É possível encontrar coisa original bem mais barato, principalmente no bairro Jupira. Lá, você encontra coisas de excelente qualidade a um preço acessível. Basta você ter a sorte do bandido ter roubado o produto que você queria. Falando assim, parece que Foz é uma cidade perigosa, mas fique tranquilo, é bastante seguro. A não ser que você seja um flamingo. Outro lugar nada seguro, mas aí só para quem não sabe o que é piada, é o meu show de stand-up Peste Branca, dia 3 de junho, no Interludium Iguaçu Convention Hotel. Espero que a prefeitura daí não ache que o meu show seja uma ameaça para combater e distribui de novo um monte de raquete elétrica. Espero todos vocês lá, a gente se vê em breve. Até mais! Francisco Beltrão, cidade conhecida por todo o sudoeste paranaense por ser melhor que Pato Branco. Pato Branco é menor, tem menos gente e quer ser considerada melhor? Está aí outro exemplo de quem é branco querendo privilégio. Beltrão é ótimo para quem quer viajar, porque todo turista que vai lá, no mínimo, faz duas viagens. Uma da sua cidade até a rodoviária e outra da rodoviária até Beltrão. Dizem que mudaram a rodoviária para longe para taxista parar de reclamar que falta passageiro. Agora, o tanto que eles lucram, já são os maiores responsáveis pelo PIB do Paraná. Só perdem mesmo para os vendedores de queijo e salame na beira da estrada, para os moradores de Pato Branco. Um dos lugares mais bonitos para se visitar em Beltrão é a Catedral Nossa Senhora da Glória. Dizem que antes de chegar em Beltrão, Nossa Senhora estava em Pato Branco. E depois que finalmente saiu de lá e foi para Beltrão, a primeira coisa que Nossa Senhora disse foi glória. A igreja conta com uma arquitetura em comum bastante futurista e não é a única coisa da cidade com esse aspecto futurista. As ruas também são bastante futuristas. Mas bastante futuristas mesmo, lá no futuro, depois do apocalipse. Outro lugar interessante é o Cristo Redentor de Beltrão. O Cristo de lá, aliás, fez um novo milagre, ignorar a gravidade. O escultor disse que se preocupou mais no gesto dos braços do que na roupa. E o gesto significa a distância da rodoviária até Beltrão. Para quem curte piscina, vocês não perdem por esperar pelo Parque Aquático Pinheiros. Ou, se quiserem esperar um dia de chuva, não precisam nem visitar o parque, pois a cidade inteira vira um grande parque aquático. Para quem quer um passeio em família, o lugar é a Praça Eduardo Virmont de Suplicy. Ideal para passar a tarde andando, que é praticamente só lá que dá para andar, porque o trânsito de Beltrão é um caos. O trânsito é tão ruim que até o Papai Noel chega de helicóptero. E de helicóptero é de boa vir, o céu é bem tranquilo, já que não tem avião no aeroporto. O aeroporto serve basicamente para queimar pneu de moto. Lá, eles queimam mais pneu que os traficantes do Tropa de Elite. E por falar em queimado, em breve eu estarei aí com meu novo show de stand-up, Peste Branca, dia 31 de maio, no Villa Deck Bar. Tenho certeza que esse show vai ser bem louco e empolgante. Legal! Bem louco! Empolgante! Espero todos vocês lá, a gente se vê em breve. Até mais! Dois Vizinhos, cidade paranaense que tem esse nome por conta do tamanho de seu território, que no máximo tem capacidade para dois vizinhos. A cidade tem um comércio de cada, que nem a vila dos Smurfs. Talvez por isso o prefeito queria pintar tudo de azul. É tão pouca gente que quem está solteiro vai continuar solteiro. Não tem outra pessoa para fazer casal. Lá, as pessoas tiveram que aprender a se reproduzir por brotamentos. Para quem não sabe o que é brotamento, basicamente é se reproduzir criando clones, igual a Marina Silva. Lá você não consegue mulher nenhuma, a não ser que seja casado. Aí, além da sua mulher, também tem mais umas três. Existem cidades com desigualdade social, mas Dois Vizinhos é a única que tem desigualdade matrimonial. Os homens casados são tão galinhas que é por isso que Dois Vizinhos recebeu o título de capital nacional do frango. E também, pelo tanto de mão boba em lugar que não deve, que o slogan da prefeitura é Um governo de muitas mãos. Dois Vizinhos têm a Praça Inspiração em frente ao Lago Dourado. Às vezes a praça muda o nome para a Praça Transpiração. Pelo suador que bate de medo de quando aparece um corpo boiando no lago. E é muito difícil saber se é realmente um corpo ou alguém da cidade nadando. Porque tanto o cadáver como o duoviense não responde se você cumprimentar. Se você não quer fazer uma viagem muito longa, só dar uma volta, Dois Vizinhos é o local ideal. Com o tanto de rotatória, não vai faltar opção de volta para você dar. Para os amantes de moda, Dois Vizinhos também tem seu próprio desfile. Depois das seis da tarde, o Centro-Norte vira um desfile de carro e moto com escapamento estourado. Para os amantes de artesanato, tem o Museu e Artesanato Rústico do Toninho, que conta com diversos trabalhos artesanais. Mas outra coisa muito rústica da cidade é a estrada para a UTF. Para os fãs de futebol, Dois Vizinhos é a única cidade onde as casas de aposta não conseguem manipular o resultado dos jogos. Porque é impossível manipular um jogo do Márcio Gol. Fez quantos gols? Quatro. Quanto é o jogo? Três a zero. E para quem quer assistir um show que em duas apresentações já teve cinco censuras, 18 pessoas irritadas, convido vocês para o meu show Peste Branca, dia 1º de junho, no Centro Cultura, Arte e Vida. Espero todos vocês lá. A gente se vê em breve. Até mais. Pato Branco. Cidade paranaense conhecida por todo o Brasil por conta da bozena. E conhecida por todo o sudoeste paranaense por ser melhor que Beltrão. Muitos falam que Beltrão é maior e tem mais gente. E vendo os números, estão certos. Mas não adianta nada ser maior e ter mais gente. E ainda conseguir ser pior que Pato Branco. A cidade tem muitas igrejas, mas nem sempre todas estão com padre. Já que um deles pode estar passando cheques sem fundo na casa das primas. Mas vamos deixar de preconceito se Jesus andou com prostitutas porque um padre também não pode. Falando ainda em igreja, a Praça da Matriz é um charme para os turistas. A quantidade de pisca-pisca na decoração é para compensar o quanto o motorista pato-branquense não dá o pisca enquanto dirige. Pato Branco também é uma ótima opção de turismo para universitários que não gostam de sair de casa. Pois indo para lá, ele vai ficar o dia inteiro trancado dentro de casa. Já que os velhos enchem o saco quando eles fazem festa. O que é uma grande hipocrisia. Porque o jovem não pode se divertir enquanto os velhos têm uma cancha de bote a que custou 3 milhões. Para quem gosta de turismo verde, visitar lugares de preservação, Pato Branco conta com o Largo da Liberdade. Uma das coisas que está em extinção no Brasil. Outro lugar interessante para visitação é o Museu Histórico José Zanella, que conta toda a história da cidade desde seu surgimento até ser conhecida em todo o território nacional, graças à Bozena. O mais interessante é que, desde antes de ser reconhecida nacionalmente, Pato Branco sempre foi melhor que Beltrão. Pato Branco é indicado para a visitação de todos os turistas, menos os que forem pobres. Se você for menos favorecido, corre o risco de aparecer um herdeiro de Porsche do seu lado para te xingar de pobre. E, para você que também reclama do cheiro da estação de esgoto, eu tenho uma má notícia. Tem mais lixo chegando na cidade. O meu show de stand-up, Peste Branca, dia 30 de maio, no Classe AA Sport Bar. Eu já sei que vai ter gente interpretando mal minhas piadas, afinal, o Robson Cantu falou que iria analfabetizar a população. Identificar as pessoas analfabetas do município e analfabetizá-las.